Coordenadora-geral da Comissão Nacional de Covid-19, Odete da Silva Viegas, ratou a informação nela hoje em conferência da imprensa e a sala do Palácio das Cinzas que colhe sábado, semana. Odete até tem, mas que o Ministério da Saúde antes não fosse sair, mas que a semana se rala mais screening e a dívida não ir à fronteira, mas mais screening se dá o que ele realiza. Também a equipa se concentra lá no plano de vacinação. O screening é o que o Ministério da Saúde planeja, atuá-lo, neste momento a gente pode pós-pôr-la, também pode ser mostrado que a gente pode fazer o serviço de preparação para a vacina. Também não é que a gente pode fazer recursos que a gente pode usar, a gente pode fazer o serviço de a gente, também não é que o screening é a administração que ele realiza, mas também tem tempo que a gente pode ser atenta, que o screening é a administração que a gente realiza. O Ministério da Saúde apela para o público, a entidade roto, atuá-lo, a vigilância máxima para a ideia de que a família, o vizinho Sira, onde aplica medidas preventivas, onde usa máscara, faz lima bebê no distanciamento social. A Comissão Nacional COVID-19, atuá-lo na carta para o líder partido político Sira Roto, atuá-lo, o governo de Rússia Sira, e a mensagem para a comunidade, onde combate COVID-19 e a Timor-Leste. Efezenia Babu, Jacinto Fouca, a GMN.